Na cidade o clima era tenso. De sexta-feira até às 5 horas da tarde de ontem, sete policiais militares e outras 19 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Bacabal por suspeita de crime eleitoral. Seis delas foram autuadas. Grupos armados estariam empovoados aqui do município de Bacabal, intimidando a população, constrangendo alguns eleitores para sua opção de voto. Esses policiais foram ouvidos, encaminhados para o comando da polícia militar local, para que fossem tomadas providências cabíveis na seara militar. Quanto aos demais conduzidos, foram todos eles ouvidos, foram consultados os bancos de dados da segurança pública e como nada foi constatado em relação a eles, foram liberados. Até as emissoras locais tiveram as transmissões suspensas por ordem judicial por fazerem campanha política. Sexta à noite foi solicitado o apoio de tropas federais para garantir a segurança no município. Ao todo, no Maranhão, o exército trabalhou em 46 municípios no segundo turno. Inicialmente ninguém quis aqui turbar ou censurar a imprensa, mas aplicamos multa e não foi obedecido. Nós temos mais de 400 ou 500 mil reais só aplicação de multa, depois direito de resposta, depois suspensão por 24 horas, 48 horas. E infelizmente não obedeceram e a decisão final foi suspender até o processo eleitoral. Se nas ruas o clima não era tão bom, nos colégios eleitorais não houve registro de ocorrências. Além disso, ao longo de todo o dia a movimentação foi tranquila. Não teve sequer fila nas sessões. Tranquilo, não tem ninguém. Entrei e voltei sem problema nenhum. Para mim é um momento muito importante. Nós temos uma decisão para o nosso município, para a nossa cidade e cada um de nós deve fazer a sua parte. Aqui em Bacabal, assim como em outras 18 cidades, além de participar das eleições presidenciais, os eleitores tiveram que decidir quem seria o novo prefeito da cidade. Aqui, a eleição suplementar foi motivada pela cassação do prefeito eleito em 2016, Zé Vieira. Ele foi condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Com 23.355 votos, Edivan Brandão foi eleito prefeito de Bacabal. O mandato vai até 2020. Segundo o TRE, a data da posse ainda não foi confirmada. O candidato César Brito, do PPS, foi o segundo mais votado. Graças a Deus, todo mundo não teve nenhum problema com ninguém, nenhum ferido, nem nada demais. E vamos hoje partir para a votação, que é isso que decide a eleição, é o voto. Nós temos feito uma política com transparência, com muito amor. Bacabal sabe da minha conduta. Tenho feito uma política diferenciada. Mas, como eu falei, de um momento para outro mudou e foi obrigado a pedir o reforço. Obrigado. 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 Obrigado.